E aí, meu amigo Farinazo, como é que estão, qual a sua visão aí das coisas? Na Europa tá pegando, né? Na Europa tá pegando. Eu acho o seguinte, eu vejo a coisa assim, com muito pessimismo, né? Eu falo sempre que o cara que é analista de geopolítica, de assuntos militares, estratégia, se ele for pessimista, ele nunca erra. Se ele for pessimista, ele tem uma legião de seguidores aí, porque não tem como errar sendo pessimista. Mas, Nuno, agora a novidade da Europa é taxar, né, acho que em 35%, 40%, os carros elétricos chineses aí. E como é que tá sendo a repercussão disso? A tua visão, como é que é? E eu queria que você falasse um pouco também da tua visão com relação à Alemanha, com tudo isso que tá acontecendo, se você acha que ainda vale a pena morar na Alemanha em relação ao resto da Europa, enfim, a gente queria a tua visão geral desse processo. Olha, é assim, claro que eu penso nisso. Estou aqui há 15 anos, é claro, mas agora tenho aqui família, e são alemãs, ou seja, meu filho é alemão, tem as duas nacionalidades, isso foi coisa que eu fiz questão, em que ele tivesse logo a nacionalidade portuguesa. Mas, tenho aqui as minhas coisas, mas, sinceramente, não é já mais atraente. A Alemanha já não tem aquela atratividade que tinha, e, sinceramente, também não me faz, não, não, não... Preocupa-me, preocupa-me o futuro, e cada vez vejo menos racionalidade nos políticos, e preocupa-me porque não vejo-me, sinceramente, a ficar aqui a longo prazo, não é? Por causa de tudo isso que o coronel estava falando, porque a indústria que começa a desindustrialização... A Alemanha sempre foi um país industrial, ou seja, só se uniu, a partir de... há 200 anos, esta parte, foi com a indústria. Portanto, estamos a entrar aqui numa zona desconhecida, uma Alemanha sem indústria, ou que não é uma potência industrial, que se vai tornar uma colónia de serviços, ou cuja indústria principal vai ser a indústria militar, com que finalidade? Então, toda esta coisa desta guerra económica, que estava falando por causa dos carros elétricos, tem muito a ver com a pressão que os Estados Unidos fazem. Há a Comissão Europeia, como o Ricardo falava, que a Comissária foi reeleita, porque eles são eleitos entre eles, ou seja, são os deputados, salvo erro, ou os grupos parlamentares que elegem, ou seja, não há uma eleição direta, os europeus não elegem a Comissão, quem elege são os representantes, portanto, ela vai estar ali, acho que são 5 anos mais, e ela é uma das representantes máximas do eixo transatlântico, portanto, muitas das coisas que, hoje em dia, os países aprovam, é porque na União Europeia se deu uma recomendação, mas é uma recomendação, é muito bonito dizer que é uma recomendação, mas não é uma recomendação, é praticamente um ditado, para o qual se tu não o compras, és chantageado. E hoje em dia, já há aqui uma certa previsibilidade nas coisas, porque quando sai da Comissão Europeia, os Estados acabam por adotar, e então, esta guerra económica está sendo feita desde a Comissão Europeia, a mando da administração de Washington. A guerra comercial que os Estados Unidos têm com a China é exatamente, ou seja, a Europa é usada para esse fim, ou seja, para sabotar as relações com a China. Quando a Alemanha é a principal interessada, porque a maior parte do mercado dos automóveis alemães é a China, e aqui é que está um grande problema. Por exemplo, agora, recentemente houve um caso para o qual se inventou, não se provou realmente que havia um deputado da EFD no Parlamento Europeu, cara, o cabeça de lista para o Parlamento Europeu, eu acho que ele agora vem para aqui, para o Bundestag, para Berlim, inventaram que ele tinha um espião chinês e não se provou isso, provou-se a única coisa é que ele realmente era um cidadão chinês, acho que tinha dupla nacionalidade, não sei se tinha nascido aqui na Alemanha ou não, não sei. Ele realmente era um perito económico e era assessor económico deste deputado para temas de comércio com a China. E então, então, inventaram uma história e meteram já para os serviços secretos a dizer que ele trabalhava para os chineses, para o Estado chinês, ele negava isso, a única coisa que ele realmente ficou comprovado é que ele se ofereceu para trabalhar para os serviços secretos do Estado da Saxónia, que era de onde é este deputado, e eles não o aceitaram, isto tinha sido há um ano ou dois. Mas isto tudo para ir em cima deste deputado, porque ele tem uma atitude prática e pragmática da economia, para o qual ele quer ter boas relações com a China, porque ele tem consciência, ele disse logo, eu sou deputado na União Europeia, eu tenho que zelar pelos interesses do meu país, e eu tenho uma grande tarefa, que é fazer lobby, confio ao cabo, pela indústria automóvel alemã, porque depende em grande medida do mercado chinês. Portanto, este assessor que eu tinha era muito, era uma peça fundamental para isto tudo. Mas fizeram uma campanha contra ele, lá ele teve que expulsar o chinês, e ele está sendo vítima de aquilo que se chama na imprensa, como é que ele se chama, o targeting, quando querem destruir uma pessoa, não é um sujeito. Por exemplo, este cá, cancelamento, toda a imprensa juntou-se para cancelar este tipo, porque ele representa uma facção dentro da AFD que é multipolarista, é multipolar. Ele já entendeu, é um tipo inteligente, que sabe de comércio internacional, e ele sabe muito bem que isto já não vai ser como nem nos anos 90, nem nos anos 2000, o sul global vai jogar um papel, os BRICS vão jogar um papel. Isto hoje em dia é sabido pelas pessoas que sabem da matéria, mesmo na Áustria também. Portanto, este movimento de multipolaristas dentro destes partidos, como a AFD, agora é forte. É forte. Apesar dentro da AFD haver ainda uma parte que é atlantista, claramente, sionista, tudo isso. Mas isso engloba-se na guerra comercial dos Estados Unidos contra a China usando a Europa. E é aí que falta uma voz da Europa, mas isso eu acho que nunca vai ser conseguida, porque a indústria automóvel francesa tem uma ideia e a italiana tem outra, a alemã tem outra e estão sendo cada vez mais passadas para trás, porque a indústria automóvel chinesa está aí e a sul-coreana também. E depois tem as outras coisas, o Brasil também é uma potência automobilística, não é? O Irã também vai... Imagina que agora acaba toda esta coisa de sanções ou que o comércio vira-se todo ali para o Oriente, como se está virando, não é? Ali está a maior população do mundo, a maior parte da população do mundo, mas, quer dizer, a classe média chinesa hoje em dia são 400 milhões, mas vão ser mais, vão ser muito mais. A classe... 400 milhões, é um mercado igual ao da Europa, só de classe média da China. E então, quer dizer, não há sanções que possam evitar que a Rússia... A Rússia agora acabou de lançar um novo Lada, espetacular, estão sempre... E o Irã também tem carros espetaculares. A Turquia também tem agora carros que não deixam... não deixam... nada a enviar os carros alemães. Os alemães ainda têm a marca, têm o nome, têm a fama. Mas isto, isto pode passar rapidamente. É, pois, é nesse ponto que a gente está.